A cabeleira de Javan, ele veio aqui e esqueceu aqui, de Javan, largou a cabeleira aí, igualzinho né o cabelo dele, a cabeleira de Javan, ele teve e fez um show aí né, fez um show é, ele veio e fez um show e esqueceu a cabeleira aí ó, vamos embora, tá registrado, só vou dar uma passada aqui no local, bota no Face, bota no Face, bota no Face. Bota no YouTube.